Opa! 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 Alô Rodrigo Piscine, tamo junto hein Segue o bicho do convidante, vem com a gente ver se não demora Vem com a gente que é contagiante, se prepare que chegou a hora Segue o bicho do convidante, vem com a gente ver se não demora Se foi ninguém que é contagiante, se prepare que chegou a hora Vem com a gente, rua, swing e dinheiro, pra balançar Vem com a gente, rua, swing e dinheiro, pra balançar Vem com a gente, rua, relançar Eu quero vir, eu quero vir, eu quero vir, eu quero vir Vai, 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 vai É pra descer muito gostosinho, tá? Como hora em seu botão na parte, um barco em cima Vem cá, vem, vai É pra descer muito gostosinho, tá? É pra descer muito bacos, tá? Vai, vai É pra descer muito gostosinho, tá? É pra descer muito bacos, tá? Lá no jardim, lá no jardim Dá-lhe, é porque eu sempre encontro Dá-lhe, é porque eu vou te pagar Dá-lhe, é porque eu sempre encontro Dá-lhe, valeu, clube